Todo mundo tem medo do Silvio Santos. Eu queria fazer com o Silvio Santos. Eu morri em medo. É mesmo. Todo mundo adora o SBT. Posso fazer? Então o funcionário tem medo porque tem medo de ser mandado embora. Eu, por exemplo, eu sei que se eu sair do SBT eu posso trabalhar em outra televisão. Por exemplo, trabalhar na RTV. Não, RTV não estão pagando. Então, eu posso trabalhar em outro lugar. Pode. Posso. Na Band? Não. Não manda a gente com facilidade ir embora. Você viu o Faustão ficou lá nem um ano de mandar embora. Você pode, você tem razão. Enfim, nós do SBT. E Globo, hein? E Globo, e Globo? O Globo já me chamou. Já te chamou? Chamou de filha da puta. Cara, eu acho que você ia arrebentar na Globo, sabia? Meu Deus me livre. No domingão da Globo você ia comer solto. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu ganho bem no SBT. Ganho muito bem. As filhas do Silvio gostam muito de mim. Pelo menos eu estou acreditando nisso. E o Silvio também gosta muito de mim. Então, eu sou feliz lá.